O procedimento realizado no Hospital Regional de Caxias foi inédito. Uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer em São Paulo. Centro responsável em confeccionar uma prótese customizada em impressora 3D. O médico neurocirurgião Tiago Guimarães foi quem realizou o procedimento no paciente. Explica sobre a restauração que é feita na parte de cima do osso do crânio, chamado de calota craniana. Com essa tecnologia de impressão 3D, você consegue uma reconstrução perfeita do que era o crânio do paciente. O resultado estético é extremamente superior. O especialista explica ainda em que casos a cirurgia letiva pode ser feita. Aquele paciente que tem um trauma por uma queda de moto ou outro acidente automobilístico, em que a cirurgia, para o tratamento desse trauma, nós fazemos a remoção da calota craniana. Esse paciente, depois que ele vai para casa, depois que ele se recupera, depois de meses, anos, nós podemos trazer o paciente para o hospital e fazer a reconstrução desse osso que foi removido. A cirurgia de cranioplastia é considerado um procedimento de alta complexidade. A parceria feita entre o governo do estado e o centro de tecnologia em São Paulo representa, segundo a direção aqui do hospital, que atende, além de Caxias, mais 80 municípios do entorno, mais um importante investimento na área de saúde na região do leste maranhense. Esse serviço hoje, ele está atendendo toda a região, no caso do maranhense, inclusive o sul do Maranhão, em vários procedimentos, inclusive nos procedimentos de aneurisma. Nós já estamos atendendo 80 municípios, ou mais de 80 municípios hoje. Nosso levantamento já tem mais de 80 municípios.